Estamos de volta meus amores com novidade Brumar pra vocês e se você tá chegando agora por aqui e ainda não é inscrito eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade deixe o seu like e já compartilhe esse vídeo com seus amigos Bruna Marquezine posta foto com o novo amor e Neymar não perdoa? Entenda tudo isso agora, mas antes, se você é fã da Bruna Marquezine e do Neymar Júnior deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10 Pessoal, parece que as coisas entre Neymar e Bruna Biancardi estão realmente indo bem Pois é gente, isso porque a influenciadora surgiu com uma aliança de compromisso enorme, toda cheia de brilhantes Isso mesmo meus amores e o flagra rolou ao longo de toda a semana já que o casal gente surgiu usando o acessório igual diversas vezes na web O anel gente é usado no mesmo dedo de noivado Inclusive meus amores, na última quinta-feira dia 28 Bruna Biancardi se clicou em seu Instagram exibindo gente a aliança para a câmera e ela posicionou a mão perto do rosto e deixou vazar a joia chamativa sem esconder que o namoro está indo muito bem Vale lembrar também pessoal que durante o final de semana Neymar apareceu em uma foto ao lado de Bruna Biancardi e o anel de compromisso gente apareceu E aí gente, o que vocês acham do Neymar e a Bruna Biancardi estarem usando o anel de compromisso? Deixem aqui nos comentários a sua opinião Com isso meus amores, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que a Bruna Marquezine gente logo irá postar uma foto com um novo amor e que o Neymar não vai perdoar E aí gente, vocês estão na torcida para que a Bruna Marquezine apareça com um novo amor? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a sua opinião Esse foi o nosso giro de notícias de hoje A você que ficou até aqui, o meu muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.